Presidente, eu vou pedir para o Getúlio, se possível, colocar uma imagem aí que eu recebi do portal GCN. Quem tem esse costume de circular pela cidade, a gente sabe que tem pontos costumeiros e críticos aqui na Cidade Franca. É o caso do Distrito, é o caso do Galo Branco e também é o caso lá do Zanetti. Se eu puder colocar, até pedir desculpa para o Getúlio, que eu mandei em cima da hora. Desculpa, Getúlio. Tem som, mas não tem... E a gente tem solicitado da administração pública atenção para a necessidade de a gente realmente discutir essa mobilidade urbana. E reiteradas vezes, a gente fala sobre a ponte do Liporace, a ponte da Vila São Sebastião, do Distrito Industrial, do Galo Branco e agora do Zanetti. A gente está tomando conta dos noticiários, já está tomando conta das redes sociais. E aí é mais um alerta para que a Prefeitura de Franca comece a discutir o quanto antes esse plano urbano de trânsito, o quanto antes trazer em discussão aqui para a Câmara Municipal, porque é de extrema importância. E uma cidade de 400 mil habitantes não pode ficar sem esse tipo e esse nível de discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, gente.